Bom dia, o cliente, o Jonas, tendo noções de vela, a gente vai sair para um passeio, velejando, dia maravilhoso, e ele está subindo a vela, enquanto o Pedro está aí dando umas noções. Aí depois da hora que a gente começar a velejar, a gente vai velejar um pouquinho, levar o barco. Olha que legal, todo mundo aprendeu um monte de coisa. A gente coloca a vela de pó, que o vento espalha na vela, e não bate o cheiro do vento da vela. Quando a gente está de vento a favor, aí a gente coloca o vento no ralinho, onde a Ângela está, quando ele faz vento no ralinho, aí a gente põe a posição da vela para tomar o vento e enxergar o vento. Entendeu? Então aí quando a gente deixa isso aqui mais frouxo, ela fica mais barriguinha, então ela pega, pode dar um barulho suficiente, ela fica mais barriguinha. Você também, você tem o mevedor, você tem o ar de baixo só, entendeu? Assim ele entra, aí ele engolta, entendeu? O que mais? Agora eu vou soltar lá para a retanca descer. Agora eu vou soltar lá para a retanca descer.